Fala galera do YouTube! Beleza, beleza? Mais um vídeo do DXCM e hoje estamos aqui na rodovia Anhanguera, Campinas, São Paulo, fazendo mais um vídeo para vocês, mais um vlog aqui a bordo da nossa Serra Osso. Como sempre, se você chegou agora e não é inscrito no canal, já se inscreva aí, ativa o sininho da notificação, venha participar com a gente aqui desse bate-papo legal que é o canal DXCM. Galera, vídeo de hoje vamos estar falando aqui como escolher a moto ideal para viajar, isso mesmo, eu tenho recebido aí muitas perguntas de pessoas com dúvidas na hora de comprar a moto, né? Às vezes a pessoa não tem costume aí de viajar e quer adquirir uma moto para isso, né? Vou começar a viajar de moto agora, como escolher a moto ideal. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu falo para vocês quando você for escolher uma moto para viajar é, em primeiro lugar, compre uma moto que você possa manter. Porque, galera, nem sempre comprar uma moto, né? Nem sempre é sinônimo de comprar. Comprar uma moto é fácil, né? O mais difícil é manter. Se vocês que têm moto aí concordam comigo, que essa é a verdade. Comprar, você compra qualquer uma, mas o difícil é manter. Então, compre uma moto que você possa manter. E como eu vou saber, Diego, se eu posso manter? Faz pesquisa de mercado da motocicleta, custo de manutenção, né? Seguro. Vê todas essas questões. Reposição de peças. Faz uma análise sobre isso. Porque isso é fundamental para o sucesso de você ter uma moto ideal para você viajar aí. Bom, então se você já escolheu a moto que você consegue manter, bora lá para o segundo passo, né? O segundo passo é, como será a finalidade de uso dessa moto? Como você vai usar a sua moto? Ah, Diego, eu vou usar essa moto para viajar. Eu sozinho. Vou viajar só eu, sozinho, com bagagem e tal. Beleza. Vamos analisar. Tá bom, você vai escolher. Então, já logo de claro, já vou dizendo. As melhores motos para viajar são Big Trail e Crossover. Big Trail e... Big Trail não só Big Trail, né? Pode ser uma Trail, né? Para ter uma Crosser, uma Brose, é uma Trail. Então, especificamente, Trail e Crossover. Naked Street, não. Não recomendo. Lógico, cada um compra a moto que quiser, mas eu não recomendo moto naked e moto esportiva para viajar. Para quem quer viajar, não. Não recomendo, porque são motos extremamente desconfortáveis. E tanto para você, quanto para o Garupa. Então, se você for viajar com o Garupa, principalmente, esquece moto esportiva. Ah, mas eu adoro moto esportiva. Você vai ter que escolher. Nossa Senhora. O que é isso, gente? Olha. Maluco louco. Costurando pelo agostamento. É, desculpa, pessoal. Até perdi a linha do raciocínio. Vou deixar tudo filmado aqui para vocês verem como tem palhaço nesse mundo, né? Precisa o cara andar daquele jeito? Chegou a me desconcentrar aqui. Deve um susto. O cara cortando pela direita. Pelo agostamento ainda. Então, pessoal. Continuando aqui. Você vai analisar. Isso aí. Se você vai andar com o Garupa. Se você vai levar aí, né? Garupa. No caso, quem é casado. Tem namorada, esposa. Companheiro e tal. Então, tem que ter muita atenção nisso. Porque senão você rugia demais do Garupa. Então, tem as scooters também, pessoal. Quem quiser viajar de scooter, são motos muito confortáveis também. Mas eu não... A versatilidade das scooters nunca entrou muito nesse caso, né? Então, eu nunca indiquei muito, assim, scooter. Pelo fato delas serem motocicletas com custo alto. E não proporciona tanta versatilidade assim. Mas, tá na lista também. Mas, eu sempre recomendo trail ou crossover. Sempre isso. Trail ou crossover. Trail ou crossover. E falando da questão do conforto, né, pessoal? As motos trail e crossover, elas dão mais conforto para piloto e passageiro. Então, isso é fato. Isso é fato. Não sou eu que estou dizendo isso. Isso é fato. Bom, já escolheu a moto. Entre crossover e big trail. Ou trail e crossover. Aí, acho que já são os principais pontos, né? Então, se você já tem a moto que você pode manter, se você vai viajar, vai ser só asfalto? Vamos lá. Vamos funilando mais a coisa ainda. Vou viajar, sim, Diego. Vou viajar com Guarupa. Mas, vou viajar só no asfalto. Aí, você tem, né? Melhor ainda. Porque aí, você pode pegar tanto o trail quanto o crossover. Vai te atender legal. Você estuda, faz uma análise qual vai estar na melhor proposta para você. E você escolhe. Aí, ah, Diego, eu vou viajar. Vou passear muito. Mas, vou fazer muito ecoturismo. Vou andar muito por estrada de terra. Mas, vou viajar bastante. Aí, você vai de trail. Aí, vai de trail. Porque a crossover, você vai fazer isso também. Mas, você vai acabar estragando a moto. Judiando a moto. Que o propósito dela não é esse. Então, você vai de trail. E, você vai estar mais... Vai estar mais adep... A moto é mais adepta disso aí. Né? Você vai andar com mais performance. E mais segurança ainda, né? E conforto. Porque a moto trail, ela vai desempenhar bem melhor no... No fora de estrada aí, né? Que a gente fala. Que é o off-road. E não precisa ser, necessariamente, um off-road trilha. Assim, fora de estrada pavimentada, né? Você vai conseguir transitar legal. Então, se você... Aí, fica aquela questão do uso. Então, se você analisou isso aí, galera. Condição de manter. Como você vai viajar. O estilo de viagem que você vai fazer, né? Qual será os... Os principais destinos, né? Qual será o foco da moto. Vai ser... Isso que eu falei. Ecoturismo. Ou só passeio on road. Só asfalto. Tudo isso vai influenciar muito na escolha da moto. E feito isso, galera. É só pegar a estrada e ser feliz. Beleza? Então é isso aí. Lógico, eu não tô falando que você não consiga viajar com a moto naked. Você não consiga viajar com uma moto esportiva. Sim, você viaja. Só que essas motos não foram feitas nesse propósito. Então, vai depender de muita adaptação. Vai judiar muito do piloto e do garupa. Eu não recomendo. Eu não recomendo. Já logo de cara. Vai de trail em primeiro lugar. Segundo, crossover. Em terceiro, vai de scooter. Agora temos as scooter trail aí, né? Que é essas X-EdV da Honda aí. Tem a EdV, né? Então, tem pra todos os gostos. Mas é isso aí. Motoca pra viajar. Vai até de titãzinha. Vou falar a verdade pra vocês. Muitas pessoas não gostam que a gente fala isso, pessoal. Mas uma titã é muito mais confortável pra você viajar de que uma RR600, RR1000. Tem pessoas que vai falar, ah, você é maluco, não sei o quê. Que acha que viajar é potência. Mas não é. Não é. Você pega, viaja. Faz uma viagem de RR, de R1. E depois faz uma viagem de titã. Você vai ver se é a velocidade e potência que é viajar. Você vai chegar. Você vai demorar mais chegar, mas vai chegar bem menos cansado. Na potente, você vai cansar muito mais. Mas é isso aí, galera. Não vamos entrar nesse mérito da discussão hoje. Isso aí fica por um próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Valeu, valeu. E até o próximo vídeo. Fui!